Segura que o Colchester está se encontrando na Championship, nosso destino é até a Elite, estamos em décimo do campeonato, recuperando nosso futebol, encaixando a nossa tática e os nossos jogadores estão jogando muito bem e evoluindo. Vamos lá para o sétimo episódio da terceira temporada, primeira partida é contra o Ipswich Town, nós estamos aqui coletiva de imprensa contra um time que é complicado, um time que é histórico também na Inglaterra, eu vou é irritar o Ipswich Town, um time que está jogando em casa, vamos irritar eles, quem sabe a gente consegue entrar na cabeça deles e atrapalhar a equipe adversária. Nós temos aí dois jogadores contundidos, que é o Madison por 5 dias e o Dickinson está fora por 3 meses, nosso principal lateral, mas a gente vai ter que se virar sem ele, deixa eu só ver o calendário rapidamente porque eu vi partida daqui a pouco, isso, contra o Wolverhampton, líder do campeonato, então vamos aproveitar e usar mais reservas aqui contra o Ipswich, e depois nós temos o Middlesbrough, beleza, são essas 3 partidas que nós teremos nesse episódio, a não ser que tenha FA Cup aqui no meio, não começou a Copa ainda, vamos ver aqui rapidamente a parte de artilharia antes do jogo, o nosso time está marcando mais gols, mas ainda assim não tem um que se destaca, não, ainda não, está tudo fora da lista, está bem dividido de novo o nosso ataque, parte de assistências, temos alguém aqui, vamos lá, temos o Rhys Brown com 2, Luke James também com 2 assistências e por enquanto só, sem sofrer gols, Betinelli lá na frente com 6, mas ele também jogou pelo Fulham nesse campeonato, então está somando as duas equipes, vamos lá então galera, sem delongas, continuar o nosso bom ritmo no campeonato, vou imprevisar o Slater aqui no meio campo, no lado direito, porque o Wright está mais cansado, o Cooper vai sair aqui na defesa, vai na defesa reserva, o Spence também vai dar espaço para o lateral White, que tem o mesmo overall já hein, o menino da base já tem o mesmo overall que o titular, o Smodics também está um pouquinho cansado, mas eu vou com ele por enquanto no ataque, vou colocar o Mitchell aqui na reserva, no lugar do Odeluzi, depois entra o Murray aqui também na frente, vamos assim, enfrentar o Ipswich fora de casa, vamos lá, está aí, enfrentar o 14º colocado, 1 pontinho a menos, Ipswich Town, estamos atrás do Fulham e do Brighton, duas equipes poderosas, o Brighton que a gente fez aquela partidaça, né, 3x3, histórico cara, histórico, 4x4x2, McGoldrick no ataque, vocês indicaram ele para o nosso time, ele ficou analista por um tempinho, eu pesquisei ele em off, não mostrei para vocês, o Chris Brown e o Smodics armando as jogadas, o Chris Brown um pouquinho mais avançado do que o Smodics, ele está indo bem nesse lado do ataque, está buscando a jogada no meio campo e está tranglando muito bem, então o camisa 10 fica por ali, vamos lá então, saída é do time da casa, o camisa 10 vai dar o pontapé inicial, McGoldrick começou, vamos lá, nós irritamos eles, vamos ver o que isso acontece na partida, ADM, meio está na marcação, conseguiu o passo com o McGoldrick, está indo para a linha lateral, esse é o Ward, tem espaço, passou do Capecua, Capecua tirou, sobra com eles, olha aí o Sears, tira o Slater, camisa 10, perigoso esse cara, tem todas, tem ele aí de novo, passa no meio para o Sears, o time está maluquinho, cara, McGoldrick, uma porrada, um chute com raiva, nossa zaga estava meio perdida, meio pesada de mexer, 1x0, olha só cara, a gente não conseguiu segurar nada, triangulou bem, chutou com raiva, ele sim está irritado depois da nossa coletiva de imprensa, olha só, pega essa Betinelli, sem chance, olha aí, passa no meio, de novo camisa 10, está aprontando o que ele quer aqui na nossa zaga, olha lá o chute, caramba, tá aí hein, achamos o atacante para a nossa equipe, só precisa ir lá comprar, olha só cara, mais um chutaço, 2, 2 chutes, 2 gols, e lá vem o Ipswich, abertura com o Ward, passe para o Sears, está na entrada da área, o Sears e o Eastman tirou, vamos lá, tem que mostrar a garra agora hein, vamos lá, Smodics, passe para o Luke James, vamos lá Luke James, é você contra o goleiro, capricha James, 2x1, 2x1, vamos lá, eu acredito no coach ST, vamos tentar fazer mais uma batalha aqui como foi com o Brighton, caramba, bom passe do nosso camisa 10, James correu, até deu uma paradinha para ver se eu escolhi o lado, mas chutei, chutei e entrou, vamos lá, lá vem o Ipswich, esse é o Sears, Magoldrick, não dá espaço para ele, jurava que era o terceiro, como que é nossa, como que é nossa, James, Maurice Brown, capricha Brown, para fora, vamos lá time, Ipswich com a posse de bola, 45 minutos, apita o árbitro, 2x1, jogão aqui hein, caramba, 2 golaços do Magoldrick, nós diminuímos aqui o placar, temos chance ainda, vamos lá, eu acredito no time, acredito na virada, Smodics é o que está mais cansado, mas vamos aguentar ele um pouquinho mais na segunda etapa, depois a gente troca, temos 45 minutos para virar, começou, vamos lá, esse é o Mayor, para o Lapsley, para o Smodics, sofreu a falta? Falta, vamos jogar essa bola, na área, Smodics na cobrança, é lá na cabeça do Rhys, Brown de cabeça, deu toque para fora, Sears, tabelou com Ward, cruzamento lá para uma gold, nossa, hat-trick do cara, 3 golaços, preciso comprar esse cara aí, tenho que tirar ele do Ipswich, caramba, olha só cara, não, está louco, quando é para fazer gol, não adianta, é gol, do jeito que veio, embalou, não, não, olha essa curva, engolidos pelo Magoldrick, vamos lá, opa, passaram errado, corre Brown, corre que você está sozinho, é você contra o goleiro, vamos lá, o Wiss Brown está correndo com ela, 3x2 e nós temos um jogão galera, vamos lá, vamos com o XT, está aí o Wiss Brown, 2 gols no campeonato, estou tirando o Smodics, está mais cansado, teve, tive que trocar, não tem jeito, Mitchell está entrando, ele é jovem, está com gás, vamos lá, vamos para cima, passe para o Ward, marcação em cima, conseguiu escapar, esse é o Sears, olha aí, está entrando na área, cruzamento, o Slater tira, mas não afastou com tudo, 4x2, que jogo é esse, gol, do Ipswich, cara, não dá, marca 1, toma 1, toma 2 no outro caso, né, Magoldrick saindo, engolidos pelo Camisa 10, sensacional, sensacional a partida desse cara, esse é o Sears, passe para o Garn, tem espaço aí, o Ipswich, chute rasteiro, quase o quinto gol, que partida aberta, vamos lá, temos bons jogadores na área, capricha, capricha, está indo lá na cabeça do Mitchell, sobra com quem? Bielkovski defende, caramba, chute a queima-roupa, será que tem tempo ainda? Meio na corrida, James, não dá tempo, 4x2, cara, que garra do time, a gente tentou, a gente foi para frente, esse cara aí, nossa, destruiu, Magoldrick, tem que ficar de olho nele, e eu acho que eu irritei o time errado, né, fui irritar os caras, tá aí, ó, 4x2 no placar, parece elástico, mas olha só quantas chances, hein, 10, eles também acertaram 4, assim como nós, que partidaça, caramba, e vamos lá direto, cara, nas transferências, vamos buscar esse cara aí, Magoldrick, vamos ver quanto ele custa, vamos ver como é que tá, ele tem 31 anos, já é experiente, pô, ele é irlandês, vamos adicionar a lista de central aqui, e pedir para observar ele, tá aqui, ó, David Magoldrick, camisa 10, do Ipsuit, tá na nossa lista já, uma derrota pesada, hein, 4x2, vamos lá, vamos tentar recuperar, manter o nosso nível, proposta da seleção da Finlândia, vamos tirar aqui, vamos recusar essa oferta, e mais uma vez, atualização do Olheiro, vamos ver se ele pesquisou melhor os jogadores da Itália, André Romano, 81x94, nós não temos verba, ah, cara, não temos verba para chamar o cara para o time, Rossi eu não quero, potencial tá 69, não quero, talvez ele fique na lista, Lombardi também vamos recusar, e esse aqui é Alberto Giordano, 100 mil de valor, potencial tá 94, defesa e defesa esquerda, esse aqui é defesa e defesa direita, pode ser esses dois caras aqui, André Romano e Alberto Giordano, Caça Day, ele é atacante, opa, ó, é lá na frente, nós precisamos de um atacante, galera, a gente ainda não tem verba para isso, mas vamos pesquisar esses caras aqui, falando em verba, vamos ver como é que tá a parte financeira, por que eles não estão deixando a gente mexer nisso, até porque tem que lembrar que o Bennett ainda não saiu, né, ó, a gente não tem nada de verba, tem que esperar a venda do Bennett, se o Ipsuit já foi difícil, imagine o líder Wolverhampton, nós estamos em casa, então temos essa vantagem, vamos ver, temos que substituir vários jogadores, vários cansados, vamos deixar eles lá, pelo menos tentar o resultado no começo da etapa, só o Guthrie vai lá para frente, o Capitão Lapsley vai ser substituído, vai entrar o Murray no meio campo, e assim a gente vai enfrentar eles, na raça, como sempre, tá aí, primeiro contra décimo terceiro, metade de cima da tabela ainda para o nosso time, 16 pontos, não embolado esse meio, mas é partidas como essa, que definem, né, que podem ajudar a gente no campeonato, imagina, vencer o líder, com a melhor defesa, 10 gols sofridos, aí seria sensacional até para o espírito do time, Nicolich, o atacante, Ando Bakari e Graham nas pontas, nós que jogamos contra outro time que usou essa mesma tática, acho que foi no episódio anterior, vamos lá para o jogo, Guthrie posicionado, vamos lá time, tentar recuperar aqui, depois a outra derrota, já começou, Wright com a bola, Rhys Brown, tá livre aqui no meio, Murray, Murray devolveu para o Brown, a marcação está em cima, vamos lá, Rhys Brown, caprichou, Rudy defende, vai que sobra, sobra para o Neves, sobra com o Wolverhampton, boa, Aldeluzzi, chama o Guthrie aqui, chama o Guthrie aqui, toca lá, toca para receber, Aldeluzzi está correndo em diagonal, vamos brecar aqui, entrando na área, passe para o meio, tira o Sainz, boa, retomamos aqui, vamos na velocidade, parte para o meio Guthrie, parte para o meio Guthrie, Smodics viu você, Guthrie camisa 9, está com a chance, Rudy com os pés, não deixa o Vovos chegar, esse é o Graham, Capecua na marcação, jogou na frente, falta do Capecua, deu vantagem o juiz, Neves chuta, Betneri de surpresa, está aí, conseguimos a bola no meio campo, esse é o Guthrie, corre Smodics, corre Smodics, o passe é para ele, camisa 10 correndo, tem espaço para o toquezinho, o Rudy, vai que entra, vai que entra, tira dali o Sainz, espetacular a defesa do Wolverhampton, ainda é nossa, Wright, tem espaço para o chute, Rudy de novo, estamos tentando caramba, que goleirão, e olha essa pancada, de mão trocada, bonito, lá vem o Wolverhampton, no final da primeira etapa, passe no meio, Cooper na frente, isso, quem sabe a chance, quem sabe a chance, olha ali, Reese Brown, sozinho, recebeu o moleque, camisa 17, olha isso aí, o Rudy, chutei para fora, não acredito, zero a zero, as chances foram nossas, desperdicei, eu tentei escolher o cantinho ali com ele, esquerda, direita, esquerda, direita, tentei jogar no contrapé, errei o gol inteiro, mas está aí, estamos bem, estamos cansados também, Smodics está aí, o nosso capitão, vamos ter que trocar depois, mas temos que ir com esse time ainda para a segunda etapa, vamos lá, saída do Wolverhampton, mais 45 minutos, passou, Nicolete, nossa, mais uma vez um drible, sai, falta nele, e falta perigosa, vamos colocar o Deluso aqui na barreira, ele chamou o apoio, leva ele para a cobrança, por cima, quase, passe no meio, olha o espaço que ele tem, Nicolete, para o Neves, tocando passes, Nicolete de novo, marcação está em cima, não deixa ele conseguir espaço, tocou para trás, na trave, sobra com o Nicolete, para fora, pênalti, eu dei o carrinho, eu tentei chutar, acabei dando o carrinho, pênalti para o Wolverhampton, ai, 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 Nicolete na cobrança, ele contra a Bettinelli, correu o Nicolete, gol, Leon Cooper expulso, cara, estamos com 10, e está 1x0 para o Wolverhampton, as chances eram todas nossas, vamos lá, vamos ter que trocar, meus amigos, vamos ter que trocar, vamos tirar aqui o expulso, colocar na ponta, eu vou tirar o Smodics, aí está o Rhys Brown aqui na frente, junto com o Guthrie, 4-3-2, Murray fica ali no meio, o Rhys Brown um pouco mais atrás, e assim a gente tem que ir para a partida, mais para frente, Guthrie como atacante, e o Kent, vai entrar já com a Bracelera de Capitão, ai, 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 olha aí o passe, nossa, encontrou bem, triangulou bem a equipe do Wolverhampton, Nicolete, 2x0 no placar, chutaço, triangularam bem, triangularam rápido, sem chances, nossa, que chute bugado, olha aí, mais uma vez eles, com 10 jogadores em campo, fica fácil, mais uma defesa, está aí, Nicolete, a todos os dois gols, falta em cima, do meio atacante, Nicolete de novo, abertura, chute colocado para fora, tudo o Wolverhampton agora, estava indo tudo bem, até os 45 do primeiro tempo, Cavaleiro, indo para a ponta, está fácil sair da marcação, cara, Nicolete, driblou, chute no cantinho, apito o juiz, final da partida, 2x0 no Wolverhampton, estávamos indo bem, até aquele pênalti, aí com 10, complica, a gente tinha muita boa chance, na primeira etapa, cara, mas não tem como, eles já são fortes, imagina com um a mais, a primeira expulsão do nosso jogador, no Rumelite, no Rumelite aqui com o Colchester, e agora a gente vai jogar contra o Middlesbrough, que se não me engano, está lá em cima, o vice, é o vice colocado, enfrentamos o líder, agora o segundo colocado do campeonato, que complicado, estacionamos em 16º, menos 3 de saldo de gols, sofremos 16 aqui já, vamos lá, temos que recuperar, tá complicado esse episódio, poxa, Ipswich foi pesadíssimo, 4x2, agora o líder, 2x0, porque a gente estava com a menos, no começo não estava tão ruim assim, e agora Middlesbrough, o Lancelinho agora está descansado, tivemos uma semana de descanso, o Madison está lá junto com o Smodix, e olha só, Luke James, foi eleito jogador do mês, ele que estava reclamando, que estava fora das partidas, que estava no banco de reservas, mas levou o troféu de melhor jogador do mês, ok, então vamos colocar isso à prova, agora visitando o Middlesbrough, mas vamos lá, todo mundo descansado, o Rhys Brown está aqui, vou colocar aí no lugar do right, não, deixo o Rhys Brown descansado, para poder entrar no segundo tempo, Kent Wachmog, Capeco está ali, lateral, White ou Deluze, vamos assim mesmo, para visitar eles, Riverside Stadium, estádio do Middlesbrough, o poderoso time, da Championship aqui, no rumo à Elite, está aí, 4x4, 4x2, Braithwaite lá na frente, perigosíssimo, Fabio lateral esquerdo, Ayala é o capitão, e zagueiro, vamos lá, para a terceira e última partida do episódio, quem sabe a gente termina positivo, poxa, complicado, vamos dar um pouco de alegria aí, para a galera que está torcendo para o rumo à Elite, para começar, Middlesbrough, Braithwaite tocou na bola, esse é o Chapman, já vem para o ataque a equipe deles, retomamos aqui com falta, Middlesbrough se posiciona, deixou passar, olha aí o chute direto do Braithwaite, agachou o Bettinelli, defendeu, caminhando aqui pelo meio do campo, Mayer tira com falta, mais uma vez, tocou neles é falta, está louco, está aí, novamente o camisa 10 na cobrança, mais um chute direto, Bettinelli mais uma vez, passe para o Adama, jogou na frente o Adama, falta, três faltas nossas, caramba, três vezes, lá vai Braithwaite na cobrança, bateu na barreira, Bettinelli de novo, esse é o Chapman, ele com o Balit, lápis ele está na marcação, driblou o nosso capitão, Balit devolveu para o Chapman, por cima, só está dando o Middlesbrough, falta, de novo, bola para a área para eles, indo lá para a área, sobra aqui com o Balit, olha o Halston, tira dali, caramba, eu apertei para chutar, ele me dá um carrinho na área, escanteio para o Middlesbrough, no primeiro pau, ainda está voando dentro da área, saiu Bettinelli, se embabacou, está fora do gol, lápis ele manda um chutão para frente, aí Madison de cabeça para o Luke James, dominou bem, corre Madison, corre Madison, Luke James ainda com ela, chamando o Wright, devolveu para o James, marcação está em cima, saiu do carrinho, Mayer está vindo pela esquerda, está no apoio Mayer, brecou, passou para o Smodix, girou, bate na zaga, Luke James ainda com ela, Shoton tira, Luke James, escapou o Smodix, no meio de todo mundo, vamos lá, camisa 10, capricha na hora do chute, na bola, ah, que carrinho perfeito, aí apeita o árbitro, final da primeira etapa, muita chance do Middlesbrough, mas nós também, temos as nossas lá na frente, temos que controlar o meio campo, nós vamos colocar o Odeluzi, que o Odeluzi também apoia super bem pelo lado esquerdo, uma substituição só, nesse intervalo, vamos lá, a saída vai ser nossa, com o Luke James, já começa, right, para o Smodix, tem chance hein Smodix, tem chance, passou o Madison por aqui, chuta o Madison, gol, 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 a primeira chance, na segunda etapa, Marcos, Madison abre o placar, olha aí cara, de esquerda né, esquerda dele indefensável, caramba, isso, congestão, triangulou muito bem, pelo meio congestionado, ele achou espaço, vamos lá, vamos triangular aqui ó, Smodix, pro Odeluzi, Luke James já está escapando, passe foi para ele, dominou o Luke James, cedo a marcação, esse é o Smodix, passou para o Smodix, estava passando na corrida, olha o chute, me rias, cara, vocês viram essa circulação do time, caramba, olha o Braithwaite, tem espaço no lado direito, ele está indo sozinho, Spence tira, que nada, sobrou com ele, camisa 10 é forte, Adama no chute, Bettinelli manda para o escanteio, vamos lá, cuida com a bola aérea, lá vai, o Bettinelli salta, sobra com o Johnson, invadindo aqui ó, Braithwaite novamente, Madison tira dali, é o Smodix, olha o Odeluzi lá ó, corre Odeluzi, poxa, velocidade, vamos aproveitar, fazer duas substituições, por cansaço, Reese Brown no lugar do Smodix, e o atacante Guthrie, camisa 9, no lugar do Luke James, inverteu a jogada aqui com o Fabio, passe na frente, olha aí, Braithwaite escapou, o que que eu fiz? Bettinelli, foi falta ainda hein, que susto, a marcação bobeou, tá aí ó, bola parada de novo, indo lá para a área, shot um, girou bonito, para fora, ataque total do Middlesbrough, Balit, abertura com Adama, tenta o passe, sobra ainda com eles, olha aí, Balit de cabeça, agarra a Bettinelli, segura, for shot, Braithwaite, tá tentando entrar, não consegue, apita o árbitro, vencemos a última partida do episódio, contra o vice-líder, conseguimos 3 pontos aqui, no episódio de hoje, importante, importante demais, depois de duas derrotas pesadas, Marcos Maddison, autor do gol da vitória, e vamos ver o que que essa vitória significou na tabela, voltamos para o 13º lugar, estacionando ele na metade, 19 pontos conquistados, todo mundo com 19 ali né, 19, 20, 21, 22, chegamos a 5º, então a diferença é pouca, o Wolverhampton segue líder com 31 pontos, isolado, uma derrota apenas, Swansea em 2º, na parte de baixo estamos o Luton, Nagarau Lanterna, Brentford e Bolton, Barnsley está escapando pelo saldo de gols, é isso aí pessoal, muito obrigado pela sua torcida, eu vejo vocês no próximo episódio, valeu!